O programa em geral é um incentivo ao conhecimento, que mais pessoas têm oportunidade de chegar a uma graduação, de ter uma formação. Então eu acredito que ele só traz benefícios a todos. Existe uma necessidade, um país para se desenvolver tem que ter cultura, a cultura só se faz através do conhecimento. O conhecimento só se faz através do estudo. Então você não tem a menor possibilidade de adquirir estudo se você não tiver condições. Mas a Bolsa de Estudos vem trazer, ela vem amparar essa gama da sociedade que está indisponibilizada de fazer, de frequentar, de ter um curso acadêmico. Sem a Bolsa de Estudos, hoje e no momento em que eu entrei na universidade, eu não teria essa condição nem financeira, esse apoio para estar dentro da academia. A gente é estudante, eu venho de ônibus, sempre tem mais precisos de passagem, não é só as condições da faculdade. Para mim a situação já estava começando a ficar meio apertada, porque os recursos estão ficando bem escassos, sem contar que meus pais não teriam condições suficientes de bancar o meu estudo. Aí essa Bolsa agora chegou num momento ótimo para mim. Eu acho que isso é um benefício, porque se a pessoa quer estudar, às vezes não tem a condição de pagar mensalidade, ela ajuda nesse sentido. É um auxílio bem grande, né? E está ajudando na minha formação. Eu não tenho e não teria condições de estar estudando. Isso te incentiva a querer estudar. Poxa, eu ganho 100% de Bolsa. Só incentiva a gente a querer fazer mesmo o curso e tudo mais. Graças ao projeto a gente entra também dentro da comunidade, né? Então aí vai ter uma perspectiva muito boa para o meu futuro. Quero estar ajudando minha mãe, minha família, se possível no futuro também. Não vejo só para mim, mas para todas as pessoas que têm vontade de ingressar numa universidade, querer ter uma profissão na vida, conseguir estudar. Então é uma grande ajuda para as pessoas. Os benefícios são ótimos, não só para mim, mas para qualquer outra pessoa que queira estar entrando numa universidade, tem condições aí de estar fazendo seu futuro brilhante.